Música A cantora Maria João e o pianista Mário Ladinha apresentam no Unimusica de hoje o seu mais recente álbum, Iridescente. Com influências do jazz e músicas de origem africana, a dupla manifesta em seu trabalho o seu caráter criativo, original e diversificado. Acompanhe agora a primeira parte do programa. Nós vamos fazer sobretudo o Iridescente, que é este último disco, mas também vamos visitar coisas de outros discos, porque acho que é importante que haja sempre essa mostra global dos discos que já fizemos, que haja sempre bocadinhos dos outros lados para que se compreenda talvez o percurso dos músicos. E porque sim, porque encaixa bem, verdadeiramente é porque encaixa bem, porque ali precisávamos de tal, aquela música que nós fizemos tal encaixa bem, de maneira que aquilo seja uma história. Eu lhe ouvi entrar, vi no seu olhar que estava querendo me atormentar, E eu, que é a X sem ver, coração tocando o céu da boca, a minha alma me calma. Ai, minha voz saindo, onda nos derruba, lua de palavras. Foi como se pegasse fogo em água fria, como se empurrasse a escuridão. Como me ilumina, se o meu amor ficasse pertinho, jurando, serve não. Então eu ouvi-te entrar, vi no teu olhar que me querias atormentar, E eu reagir sem ver, o coração que toca, o céu da boca, a minha alma louca. Ai, minha voz saindo, andando sem roupa, no ar de palavras. Foi como se pegasse fogo em água fria, como se empurrasse a escuridão. Como me ilumina, se o meu amor ficasse juntinho, chorando, serve não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós, acho que uma das nossas características é que apesar de estarmos mais ligados ao jazz do que se calhar a outras músicas, não fechamos nenhuma porta e gostamos de música do Brasil, por exemplo, gostamos de música africana, gostamos de música popular, portuguesa, gostamos de rock, gostamos de pop, gostamos... e tentamos que todas essas influências contaminem a nossa música e, portanto, sou eu que escrevo a música, a Maria João Escreve escreve as letras e sempre gostamos de experimentar formações diferentes com instrumentos. Por exemplo, o último disco que gravamos, o último disco que gravamos tem arpa e acordeon, não é nada que... Percussão, piano, voz, percussão, arpa e acordeon. Não é propriamente um quinteto muito comum e nós gostamos de experimentar. Percussão, piano, voz, percussão... Percussão, piano, voz, percussão... Percussão, piano, voz, percussão... Violeta, violetas na cabelo, escordada com espanto, nasce o sonho de exclusividade e de sol. Tás peró e tás fritó, na meio de noite, que calor. Homem de muitos, mulher, grave pão de calvácia, praia, mulheres de praia, na lenção de arear. Homem de muitos, mulher, grave pão de calvácia, praia, mulheres de praia, na lenção de arear. Ai, soldado, soldado, escabe o que é, ai, soldado, soldado, ai, soldado, escabe o ver. O que é, ai, aldo, escabe o que foi para a finalidade? Essa terra de Sônia e Cô, Surtar, Surtar, essa terra de café. Oh, me diz muitos, muitos, Traguei ponches de calvácea, Traguei muitos, de fraia na leção diária. Oh, me diz muitos, muitos, Traguei ponches de calvácea. Na leção diária. Oh, me diz muitos, Traguei muitos, de fraia na leção diária. Oh, me diz muitos, Traguei ponches de calvácea, Traguei muitos, de fraia na leção diária. Nós temos sempre quilos de concertos com músicos brasileiros e aqui isso não se passa. O inverso não... É o inverso que diz? O revés? O verso não... Não, isso não se passa. Os portugueses, os músicos, vêm pouco cá, tendo em comparação, não é? De maneira que isto tem uma ultra importância. Porque é a mesma língua. É a mesma língua. É as mesmas bases, a África, o Portugal, o Brasil. Isto é tudo a mesma coisa, portanto faz todo o sentido que haja essa premiscuidade cultural entre os dois países, entre os músicos dos dois países. De modo que isto é muito importante. Mesmo muito importante. Porque vir cá, às vezes na parte dos músicos portugueses, é quase vir à força, tipo, vou. Claro que eu vou, eu quero ir, eu adoro aquilo, portanto eu vou. E isto é muito importante. Muito obrigada por nos terem escolhido. Música Amém. 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 Que fogueira, que fumaça, nesse pé de plantação Que fogueira, que fumaça, nesse pé de plantação Mata do campo azul, futebaia do dedo Mata do sol, futebaia do dedo Mata do campo azul, futebaia do dedo Frudico, faro, parceiro, frudico, flangelo, eu A farofa é um fuxico, filantropia, come meu Preciosidade, atalanta, por silânime, condição Liberdade, custa caro, arrebenta meu porão Chico com Chico, lireu, frulico, fura, folheiro O gol é no pé do goleiro, o Zé Mané sonha em ser bombeiro Sobra, sobreiro, sobrado, sola, sapato, sandália Bubar no dedo do pé, já não irá dançar com o mal Improprio de meu amor Improprio da meu café Improprio esse cheiro a boluma Veja-se larga do meu pé Improprio de meu amor Improprio da meu café Improprio esse cheiro a boluma Veja-se larga do meu pé Meu cachecó que é cê lenço Chuva na praia molhada Dentre podre, unha preta Rato que pariu com uma montanha Passo, doble, balalaica Perna na perna da estrada Calote, colete, cola e a procissão que vai parada Oh, tichórnia para cá Oh, tichórnia para lá A polícia ficou uma fera Se eles roubam seu crachá Patinagem sobre o gelo Carnivoragem do leão A vitamina na fruta Proteína no feijão Bulimia é coisa frouxa Chupa o ventre de fome Mimira o desejo Tira o sono E no final maduou Laura, loretta, canhota Pouca luz e nenhum som Minha garganta é de ouro A música é o meu dom Lara, loretta, canhota Pouca luz e nenhum som Minha garganta é de ouro A música é o meu dom Impróprio onde é meu amor Impróprio onde é meu café Impróprio onde é meu café Improbri esse cheiro abolou, mas eu já se larga do meu pé A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.